O que há muitos anos eu aceito com seus irmãos Sou afirão, sei quem tem razão Mas nesse povo, quero a frente e perante Pois bem, está o tal, ou em a barra O que há muitos anos eu aceito com seus irmãos Sou afirão, sei quem tem razão O burguês é um bando e perante É uma barriga, é uma barriga E na luta não é xícola O burguês é um bando e perante É uma barriga, é uma barriga E na luta não é xícola É xícola E tantas por aprender Que as debo na baliza maior O coração, na boca E até junho Com o festival de boleros Então, me lembro a um bolero que eu fiz E nunca tocou no Brasil É em português, mas tem uma coisa de cheque É uma barriga Vamos enfrentar grandes ambições E pequenas, trais mamães Filhos são contra os pais Filhos são contra os pais Duras penas, trais homens Quanto eu me perdi Tanto a vida dura, roubou minha paz E hoje compreendi O amor Cada vez mais Que é bem doce Mas pra não perder A vida dura Jamais Vamos enfrentar Grandes ambições E pequenas Trais homens Filhos são contra os pais Irmãos Irmãos Outra irmã Corações Irmãos 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 E é bem doce, mas pra não perder a mesma cultura, jamais. E é bem doce, mas pra não perder a mesma coisa. E é bem doce, mas pra não perder a mesma coisa. E é bem doce, mas pra não perder a mesma coisa. E é bem doce. E é bem doce. E aí 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 E aí